Vamos de notícia, informação pra você. A gente volta a falar hoje do acidente que envolveu o ônibus da banda do cantor de Arrocha Devinho Novaes. O acidente ocorreu na última segunda-feira na BR-101 em São Sebastião, interior de Alagoas. Um integrante do grupo faleceu no acidente. Ontem, nós adiantamos aqui no Cidade Alerta que a Polícia Civil de Alagoas instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Testemunhas, a repórter Aline Aragão preparou uma reportagem detalhando o inquérito. Olha só. A partir da próxima semana, integrantes da banda e demais envolvidos devem ser intimados para prestar depoimento no inquérito que apura as causas do acidente com o ônibus do cantor sergipano Devinho Novaes. Familiares do músico Cláudio Douglas dos Santos Oliveira, de 34 anos, conhecido como Jack Sax, que morreu no capotamento, também devem ser ouvidos. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado do Distrito Policial de São Sebastião. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã da segunda-feira, dia 31 de janeiro, em um trecho da BR-101 em Alagoas. Dez pessoas ficaram feridas, entre elas o cantor Devinho Novaes e a avó dele, de 66 anos, que estava no ônibus. O saxofonista chegou a ser socorrido e passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Ainda abalado, o cantor falou sobre o acidente e a morte do músico. Passando aqui para agradecer todas essas mensagens maravilhosas que vocês estão mandando e dizer que eu estou bem. Mil desculpas eu não responder, porque são muitas mensagens. A gente acabou perdendo também nesse acidente um ente querido, que é o Jack. O cara maravilhoso, não está caindo a fingir ainda do que aconteceu. Mas graças a Deus, todo mundo está bem. A gente não tem nem palavras para expressar o acontecimento desse acidente. Segundo a polícia alagoana, a princípio o inquérito foi instaurado como homicídio culposo na condução de veículo automotor. Mas outras causas também serão apuradas, como falha mecânica ou a interferência de outros veículos. Diversos integrantes da banda serão intimados pelo delegado a partir da semana que vem para ser ouvidos, representantes da empresa, família da vítima fatal também. E a princípio o inquérito foi instaurado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas por se tratar de um crime culposo, o condutor do veículo somente responderá esse crime se for comprovado que ele agiu por imperícia, imprudência ou negligência. Pode ter ocorrido algum defeito mecânico no ônibus, alguma interferência de outros veículos. Tudo isso será apurado no decorrer do inquérito. Ao final, o condutor do veículo também será ouvido e o inquérito será encaminhado à justiça.